Bom dia, bom dia, não sei se tem, mas nós estamos indo, se tiver, internet eu vou postando, se não, a noite quando eu chegar no hotel eu posto tudo, e aí vocês verem. É, sabe, nesse olho, abre esse olho, o menino pro folô, chegou e eu tô assim, de tão inchado, parece que eu tomei 10 murros no zói, completando 129 anos hoje, brincadeira, 128, 28 anos, meu povo, tô ficando velho. Estamos indo, estamos indo só no hotel agora, o hotel da Disney mesmo é muito caro, meu povo, e aí nós ficamos nesse aqui, um hotel muito lindo, realmente o quarto, e fica 5 minutos da Disney, e assim, o preço é escandalosamente mais barato, então, é. Eu só fiquei sabendo ontem que íamos pra Disney, quando chegou aqui na frente do hotel, né? Aí chegamos aqui nesse lugar, no meio do mato, eu pensei, aham? Que porra de lugar longe é esse em Paris que o Rainer resolveu ficar, meu povo, não podia ficar mais central não? Mas não era Paris! Nós estamos na van. Chegamos! Ai, meu povo, chegamos! Olha o praia, ó! Disney Land! Disney Land! Olha o Mickey, hoje eu vou ter 5 anos de idade! Aqui eles fazem um controle de segurança igual no aeroporto, pra ver metal, arma, essas coisas, porque, né, terrorista, Disney, França... Olha o castelo do Mickey! Nem entramos no negócio direito, eu já tô fazendo tanta foto, tanto vídeo, que esse Snap vai ter 50 milhões, né? Mas vão assistindo, meu povo, depois eu vou botar no YouTube e no Facebook. E na comemoração do Halloween, hoje o parque não vai ficar aberto até as 19, mas até as 22! Como é bom fazer aniversário no dia 29 de outubro! Eu vou comprar um chapéuzinho pra usar, porque hoje eu sou criança, entendeu? E não tô nem aí, ó, vou virar um mágico! Tinha na xícara do chapeleiro, maluco, olha aí! Probeixar café! E aí eu virei um maca, eu falei que eu tenho 5 anos de idade, e hoje... Olha que sensacional! Não, gente, você... Ai... Volta a ser criança mesmo! Vídeo, que esse negócio demora! Tipo uma cidade mesmo, meu povo! Ok! Máxico! O Rainha quer ir na casa de terror! Vamos lá! Olha o castelo! Esse castelo tem lá em... Deutschland, na Alemanha também! Aqui é uma outra área, uma área mais fanta... Fantasma, né, minha gente? Chegamos na casa de terror aqui, que o Rainha queria. Gente, mas o jeito que eles fazem... Olha, até as plantas, tá vendo? Tá vendo? Entramos... Entramos... Já tô começando a querer sair... Não podia filmar lá dentro... Mas é sensacional! Incrível! E os seus problemas... Você pode esquecer... Isso é viver... Hakuna Matata! Tipo o Indiana Jones aqui... Muito interessante o jeito que eles pensam em tudo, sabe? Cada lugar que tem um objeto é pensado... Fica imaginando na grandiosidade... De Orlando... Né, Bárbara? Né, Bárbara? Deve ser assim... Incrível! Mágico mesmo! O que é que tem? O que é que tem que ir? É um check-in de soma... Tô numa caverna aqui... Brincadeira e agora estão perdidos com uma porra de um labirinto... Isso é muito ruim... Vamos subir agora na casa de árvore do Robin Hood Nós estamos bem alto Olha que legal Olha Que papagaiada Olha o restaurante Tinha que mostrar né gente Comida Tem coisa melhor do que comer Comer, comer Vou entrar no meu castelo Agora O que é esse tanto de gente aqui no meu castelo Está tendo um show ali Olha gente dentro do castelo Que legal Muito legal Olha as irmãs ruins Soubemos ou sei lá Nós estávamos no Disneyland Park E do lado Nós agora entramos Saímos de lá Entramos no Studios Walt Disney Studios São dois parques diferentes Portanto duas entradas Você pode pagar só para esse Para o estúdio Ou só para o parque Quem vem uma vez na vida Outra na morte Ou uma vez no ano É melhor comprar os É legal aqui Raina É como se fosse um estúdio Gente Aqui ó Está vendo Eles montaram É sensacional Realmente a Disney Tem quem O hotel do terror Não pode filmar geralmente Dentro do negócio não Minha gente Nem tirar foto Eles não deixam Só na entrada assim Só o cenário Já vale a pena Parece que você está dentro de um filme Aí o diretor vai gritar Ação Sensacional cara Sensacional O que vai rolar aqui Achando que é um elevador Que despenca Viu Gente eu não estou na cidade velha De algum lugar da Europa não Isso daqui é dentro da Disney Olha que incrível Isso aqui é uma máquina De gastar dinheiro Meu povo Isso aqui Você tem que entrar Cheirar e sair Senão você morre pobre Olha o castelo A noite Que sensacional E para encerrar a magia Vai acontecer um show ali Com fogos Com tudo nesse castelo E assim eu encerro O dia Com vocês Ai meu Deus Ai meu Deus Que moço É isso aqui As filmam É isso aqui Que moço É isso aqui Set killing N bro Ciência de primeiro Cielo é toi Ajo A trinco-little star A trinco-little star A trinco-little star Não vai dar para filmar até o final Eu só tenho 2% de bateria É emocionante